A Adriele trabalha mais de 4 horas assim na frente do computador e ainda tem o celular. A luz que sai dos aparelhos traz muito incômodo. Quando a gente se depara com outro tipo de ambiente, afeta muito a visão. A ardência, chega até mesmo os olhos lacrimejar por causa da intensidade da luz. A Adriele procurou um médico para saber como acabar com todos os desconfortos. Tudo isso é até uma síndrome. Ela é caracterizada pela fadiga ocular, pelo cansaço, lacrimejamento, irritação dos olhos e muitas vezes até embaçamento visual. Nessas pessoas que ficam muito tempo em frente às telas. As queixas relacionadas à visão aumentaram muito nos consultórios agora com o período de isolamento social e o home office. Muita gente trabalha mais tempo na frente da tela do computador e no momento de descanso a alternativa de diversão é a tela do celular. Por isso, muita gente procura um profissional com medo de que esse tipo de luz traga algum problema para os olhos. O que felizmente não é verdade. E são cuidados bem simples que podem amenizar os desconfortos. A ideia é parar por alguns minutos o que você está fazendo de perto, o que você está fazendo no celular ou no computador e olhar para a distância. Com isso aí o seu olho consegue já descansar a musculatura. Outra coisa que pode ser feita é usar colírio para lubrificar. Melhora bastante os sintomas. E pessoas que às vezes têm um grau baixo, têm um óculos que às vezes usam ocasionalmente, usar mais nessas situações. Adriele agora está mais tranquila, porque nos tempos de hoje, ficar longe das telas iluminadas é praticamente impossível. O celular, o computador e a televisão são aliados. Adiós. Adiós.